Salve rapaziada, em todos esses anos de StreamYard, eu não sabia que existia a opção 1080p, só que é uma opção paga, aí eu tô testando por 7 dias grátis pra ver se vale a pena ou não. Se eu perceber que vale a pena, a qualidade melhorou muito da imagem, eu continuo no 1080p, eu faço o upgrade no plano e perfeito, se não eu volto pro 780, aliás 720, ou então eu gravo pelo celular, daqui pra lá a gente vai ver. Mas comentem aqui nos comentários, só pra eu ter uma noção, se vocês perceberam a melhora dessa gravação em comparações outras do StreamYard, não é em comparação ao último vídeo que eu gravei pelo celular não, que muitos falaram, pô, ficou bem melhor a qualidade da imagem. Eu acho que a qualidade da imagem aqui também está boa, né? Comentem aí nos comentários, só pra eu ter um termômetro, a galera vai me ajudando também aqui durante toda essa trajetória de YouTube, tá? Sem mais enrolações, ontem vocês sabem o que aconteceu, o Ceará tromba mais uma vez, tomando tromba sem pulga, canso de avisar. Esse time do Ceará sem pulga não vai a canto nenhum, não sobe, já foi eliminado do Nordestão e na Copa do Brasil é questão de tempo pra ser eliminado. Sem pulga, repito, sem pulga e com o senhor Wagner Mancini, esse time do Ceará não vai a lugar nenhum, porque é porque é um time mal treinado e além de ser um time mal treinado, é um time limitado, não tem nada de extraordinário nesse time do Ceará. É um bando de jogadores operários ali, né, que pode até dar certo nessa Série B, o tempo é que vai dizer, mas pegou o esporte, apanhou, 2x1 e merecidamente, era pra tomar até mais. Fora a bola na trave, Richard fazendo milagre e por aí vai. Aí pegou o CRB, ontem na Copa do Brasil apanhou, mais um time de Série B que o Ceará não consegue vencer. Pegou o Goiás, não conseguiu vencer. Pegou até agora o time da Série B e não conseguiu vencer de ninguém. Então é aquilo que eu venho falando pra vocês, sem pulga não vai a lugar nenhum, tá? Rapaziada, vamos aqui agora trazer a tiração de Série Aprovocação. Olha o que o Daironi do Fala Regateano disse. Assim, vamos lá primeiro trazer a declaração dele e depois a gente vai aqui trazer toda a repercussão e minha opinião sobre essa resenha. Simbora. Não dá pra falar pro Ceará, isso é o quê? Gente, vamos parar com isso, né? Quem é o Ceará na fila do pão? Quem é o Ceará na fila do pão? Eu vou explicar porque o Ceará não significa absolutamente nada, dentro do CRB. Não, não dá pra falar pro Ceará, não sei o quê. Gente, vamos parar com isso, né? Quem é o Ceará na fila do pão? Quem é o Ceará na fila do pão? Eu vou explicar porque o Ceará não significa absolutamente nada dentro do CRB. Eu acho muito engraçado, de verdade, tá, rapaziada? Vou parar aqui. É um trecho bem rápido do canal do Daironi, que ele fala quem é o Ceará na frente do CRB. Detalhe que quando o CRB uma vez ganhou do esporte lá na Série B, em algum jogo aí, lá no Rei Pelé, eles também metem essa. Quem é o esporte na fila do pão? É engraçado assim, nada contra o Daironi, abraça aí pra ele, gente boa, tem um contato dele também no zap. Mas eu percebo esse perfil na torcida do CRB. Quando ganha um jogo, sei lá, do Ceará, ou do esporte, ou do Fortaleza, ou do Bahia, ou de qualquer outro time, normalmente, a maioria dos torcedores vão com esse discurso. Quem é o Ceará? Quem é o Fortaleza? Quem é o esporte? Vocês lembram que teve o torcedor do CRB, o Fala Regateano, que ele falou quem é o esporte na fila do pão? Porra, velho, o cara meteu uma dessa, o esporte campeão da Copa do Brasil, o esporte campeão da Série A, a Copa do Nordeste não vou nem citar, também não vou citar título de Série B, não vou citar aqui participação em Série A, não vou citar aqui participação em Libertadores, é até uma piada, né? Aí agora vamos pegar o ponto, quem é o Ceará na fila do pão em comparação ao CRB? Pô, o Ceará é treino campeão da Copa do Nordeste, o CRB não tem nenhuma Copa do Nordeste. O Ceará jogou muito mais vezes a Série A do que o CRB. O Ceará nunca caiu pra Série C. Assim, só daí eu acho que eu já poderia parar, porque é a coisa mais óbvia do mundo. Eu não sei agora se o CRB disputou a Sul-Americana, creio eu também que não, e o Ceará já disputou a Sul-Americana recentemente aí, né? Faz uns dois anos aproximadamente, batendo as portas de final e foi eliminado pelo São Paulo. Então, eu acho engraçado esse perfil. A torcedora do CRB quando vence, começa a meter essa. Quem é o Ceará na fila do pão? E olha que eu, como torcedor do esporte, eu poderia até meter uma dessa. Quem é o Ceará na frente do esporte? Realmente, o esporte, em comparação ao Ceará, tem tudo melhor, tudo de bom e do melhor. Não deve nada ao Ceará em história, tradição, títulos. O esporte tem mais história do que o Ceará em relação a troféus, conquistas, tudo, né? Em relação a tudo, basicamente. Mas óbvio que o Ceará também tem sua história. Agora, o torcedor do CRB, aí o do Bahia poderia meter uma dessa. Vai até o do Fortaleza pela rivalidade e tal, e pelo momento, poderia meter uma dessa. Agora, torcedor do CRB, a que nível chegou o time do Ceará? Proporcionando, mais uma vez, aí, chacota pra sua própria torcida. É inacreditável, tá, gente? Mas, enfim, aguardar, né? Vamos ver se o Ceará vai conseguir brigar pra subir. Eu até acompanho alguns comentários, assim, nas redes sociais e muitos falam, ei, macho, esquece isso aí, pô. O Ceará não vai nem brigar pra subir. Mais um ano, o Ceará vai ficar na Série B. E eu achava que não, cara. Eu achava que o Ceará ia brigar pra subir, pelo menos nessa temporada, mas parece que não vai nem brigar de novo, né? Pelo jeito que tá indo, parece que nem vai brigar de novo pra subir. Bom, rapaziada, agora vamos passar aqui, rapidamente, pra mais um assunto na pauta do Estado do Ceará. Que eu acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão também, tá? É um dado estatístico bem curioso, né? Quem não surpreende muita gente, qualquer um que analisa de forma lúcida e decente, sabe que é mais ou menos isso aí. Mas vamos lá. O blog do Mário Kempis, ele publicou o seguinte. Pesquisa encomendada pelo sistema Verde Mares e realizada pelo Instituto Optimum, tal, revela que a maior torcida do Estado do Ceará é a do Flamengo, com 20%. O Ceará fica em segundo com 17% e o Fortaleza em terceiro com 15%, enquanto o Corinthians é o quarto com 10%. A pesquisa ouviu 1.700 pessoas do Estado do Ceará, com 16 anos de idade ou mais, de 11 a 18 de abril e tal. Beleza, através do questionário eletrônico, via tablet e o smartphone. Basicamente foi isso. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que 1.700 pessoas não representam o Estado do Ceará, é óbvio que não, não sou burro e idiota de achar isso. Mas só é vocês veem, tem a pesquisa do Google, o clube mais pesquisado do Estado do Ceará é o Flamengo. Isso já, você já tem um termômetro. Se você entrar agora, times mais pesquisados de cada estado, o único estado do Nordeste e do Norte, se eu não me engano do Centro-Oeste também, o único estado que tem um clube do seu próprio estado sendo representado nas buscas ali do Google é Pernambuco, o esporte, que é o líder. É o clube mais pesquisado no estado de Pernambuco. Porque aqui em Pernambuco não tem misto. Aqui em Pernambuco ou é esporte ou é esporte, irmão. Ou é Santa Cruz ou é Santa Cruz. Não é, ah, eu sou esporte e Corinthians. Ah, eu sou esporte e não, é esporte lá, esporte e Flamengo. Ah, eu sou esporte e São Paulo. Não, mas isso aqui não existe, óbvio. Ah, não existe nenhum torcedor. É claro que existe, né? Um, dois, três por cento no máximo de mistos. Mas é uma peça lá ínfima. É muito, é muito raro você encontrar aqui alguém torcendo pro esporte e pro Flamengo ao mesmo tempo. Isso nos outros estados do Nordeste, não é só no Ceará, na Bahia também e tal, em outros estados. Isso acontece frequentemente. Bom, rapaziada, régua passada nisso, pra mim não tem nenhuma surpresa, né? Quem quiser ficar surpreso, se espante, fique de boca aberta. Eu não vou. Por quê? Porque já era óbvio isso, né? Agora vamos passar aqui rapidamente pros gols da Copa do Brasil, tá? Ontem eu fiz uma análise um pouquinho mais precisa sobre o jogo do Vitória contra o Botafogo. Vou deixar aqui um link no card do jogo, da análise pós-jogo, melhor dizendo. E o jogo do Ceará contra o CRB, eu consegui acompanhar a reta final do segundo tempo, da metade pro final. Porque ontem teve problema no YouTube, problema no meu computador, problema da internet. Ontem foi dificílimo produzir conteúdo. Dito isso, Botafogo 1, Vitória 0. Resumo da ópera. Quando o treinador do Botafogo colocou os titulares... A tromba veio forte, meus amigos. E olha o golaço do Botafogo. Bola de Oscar Romero pra Júnior Sancho, os dois que entraram no segundo tempo. Oscar Romero devolve a linha Eduardo. Jefinho, tabela com ele. E ele, cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, empurra pro fundo da gente pra fazer 1x0 pra equipe do Botafogo. Que acabou ficando até barato, né? Poderia ser um 2x0. O Botafogo, depois desse gol, faz dois gols impedidos, cria uma chance clara. O Lucas Arcanjo tem que fazer uma defesa. O Botafogo desperdiza ali algumas oportunidades. Mas ficou claro, quando o Botafogo colocou os seus titulares em campo no segundo tempo, quando colocou o Júnior Sancho, quando colocou o Danilo Barbosa, que entrou muito bem no segundo tempo, o Botafogo já mudou de patamar. Antes desse gol do Botafogo, antes das alterações, o Botafogo não estava bem no campo. O Vitória estava conseguindo marcar bem a equipe do Botafogo e explorando jogadas em transição. Mas nessas jogadas em transição, o Vitória perdeu dois gols. Vou dizer assim, pra não ser tão exagerado, perdeu um gol feito. Mateusinho solta a bola pra Dudu e ele estava sozinho com o goleiro na marca da Cal. E ele cai. Ele escorregou ali, tropeçou no gramado e caiu. Se ele ficasse em pé, erguido, tranquilão, ele dominaria a bola e finalizaria. Poderia perder o gol? Poderia, mas a chance de fazer o gol seria altíssima. Então, eu vi o Vitória que conseguiu até marcar bem, até contra-atacar em vários momentos. Estava até melhor do que a equipe do Botafogo, que poupou alguns jogadores, mas quando colocou os titulares, alguns dos titulares, acabou-se. O Botafogo jogou ontem com o time mistão, poupou alguns jogadores. Tietchan não jogou, o Júnior Santos não jogou de titular, Danilo Barbosa não jogou de titular e vários outros. Mas foi o time mais misto, 50-50, do que necessariamente o reservão do Botafogo. Bom, dito isso, o Botafogo é favorito para avançar no jogo da volta, mesmo sendo no barradão. O jogo ainda está em aberto, o Vitória ainda está vivo no confronto, mas a tendência é que o Botafogo se classifique porque tem um elenco muito melhor, joga muito mais bola e está num momento muito melhor. Eu sei que essa questão de momento pode variar muito daqui a três semanas, que é quando vai acontecer os jogos da volta. Mas a tendência, clara e evidente, é que o Botafogo consiga se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Bom, mas ainda está em aberto, diria que 60% a 65% para o Botafogo avançar para o jogo da volta para as oitavas de final da Copa do Brasil. CRB e Ceará, vamos passar aqui para o jogo de CRB e Ceará, que foi uma vitória construída já na reta final do segundo tempo. O Ceará que mais uma vez não consegue fazer um bom jogo, mais uma vez não consegue se impor e mais uma vez perde, sobre o camarão técnico do péssimo treinador, Wagner Mancini. Bom, gol na reta final do segundo tempo, cruzamento de Labandeira, desvio de cabeça ali, o Richard, se você olhar para o outro ângulo esse gol, o Richard vai mal na bola, ele espalma a bola fraca para o meio da pequena área. Ficou muito fácil para o jogador do CRB empurrar a bola para o fundo das redes. Olha a cabeça da cabeça em cima dele, ele não consegue espanar a bola para a lateral do campo com mais força. Ele deixa a bola, não foi nem na pequena área, foi em cima da linha, na risca da linha, quase que dentro do gol. Então, assim, o Richard não foi muito bem nesse lance, mas óbvio que se não fosse ele, o Ceará tomaria mais. Então, fica mais o saldo negativo para o Ceará, pela derrota na reta final do segundo tempo. O Ceará que não merecia vencer a partida ontem, não. Resultado justo, o CRB vencer por um golzinho ali de diferença. Jogo da volta no Castelão, confronto totalmente aberto. Aqui eu diria que é 55 a 45 para o CRB avançar, mas pelo fato do jogo da volta sendo o Castelão, apoio do torcedor, o Perere e o Parará, o Ceará, ele tende a ter um volume muito maior de jogo e acho que pode até vencer a partida e nos pênaltis, eu não sei o que vai acontecer. Fato é o seguinte, está em aberto. E o segundo fato, para mim, quem avançar aí nessa fase da Copa do Brasil está virtualmente mais um ano na Série B. Por quê? Porque vai, mais uma vez, ter mais duas datas daqui a, sei lá, um mês e meio que vai ter que poupar em jogos da Série B ou vai ter um desgaste maior e vai perder pontos preciosos na Série B. Então, só para passar a régua rápida aqui, nesses jogos da Copa do Brasil, CRB, Ceará e vitória contra a equipe do Botafogo, tá? Fiz uma análise completa já na live pós-jogo aí de vitória e Botafogo. Mais uma vez, vou deixar o link aqui no card. Rapaziada, abraço para todo mundo, e vamos arrancar de volta aqui mais tarde. Valeu, tamo junto.